Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal do Caninho York Love pra vocês, né gente? E esse vídeo hoje foi a pedido de muitos de vocês. Do último vídeo que eu fiz, vocês me pediram muito esse vídeo falando sobre as cores do Yorkshire. Tá bom gente? Então se liga nesse vídeo. Mas antes disso, você que ainda não é inscrito no nosso canal, já corre aí e se inscreva, gente. Tá esperando o que? Se inscrever no canal, aperta aí o botãozinho lá embaixo e inscreva-se. E se inscreva pra você não perder nenhum vídeo do nosso canal, tá bom? E você que ainda não nos segue também na nossa rede social do Instagram, corre lá também e segue a gente que é arroba New York Love, tá bom? Que vocês vão amar. Vocês que querem filhotinhos, vocês que querem saber sobre o nosso trabalho, você que quer saber de tudo sobre a gente, os nossos filhotes, é só você ir lá no nosso Instagram e me chamar que eu estarei respondendo. Então vamos ao vídeo, gente. E é o seguinte, eu recebo muitas perguntas. Muitas pessoas sempre me perguntam, ah, qual é a cor que o Yorkshire fica? Que cor que o meu Yorkshire vai ficar? Até que idade o York troca de cor e tudo mais. Gente, primeiro de tudo, gente. O Yorkshire, ele é uma caixinha de surpresas. Exatamente isso. Todo mundo que vem me perguntar sobre o York e tal. Gente, eu sempre falo, gente, o York, ele é uma caixinha de surpresas. Não tem como eu definir pra você e falar assim, olha, o Yorkshire vai ficar dessa cor. Não tem como, gente. Quem fala isso pra você está mentindo, tá bom? Está mentindo. Por quê? Porque a linhagem do York, de cada York, é muito grande, entendeu? Dos avós, dos antepassados, são muito grandes e eles eram de outras cores. Uns eram castanho com azul aço, outros já eram prateados, outros já eram cinza. Então, assim, uma mistura muito louca. Então, assim, não tem como um caninho chegar pra você e falar assim, olha, eu estou te vendendo esse York e ele vai ficar prateado. Não tem como. Eu vou dar aqui exemplos pra vocês, tá bom? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma cruza. Por exemplo, da Nina, né, da minha cachorrinha. Vou botar aqui a foto dela pra vocês. Como vocês estão vendo, ela é azul aço com castanho, tá? Se eu colocar ela pra cruzar, por exemplo, com um tel, que ele já é prateado, com cinza, você acha que tem possibilidade de sair um York prateado? Tem. Você acha que tem possibilidade de sair um York, um filhotinho de York com azul aço e castanho? Tem também. Mas eu posso chegar em você e falar assim, com o filhotinho deles, olha, esse York vai ficar prateado. Não, não tem como te falar isso, porque ele pode crescer e ficar castanho com azul aço. Mas com o passar do tempo, de repente, num belo dia, você acorda e o seu York está caindo pelo e está trocando a cor. E aí você começa a entrar em desespero. Meu Deus, mas eu queria o meu cachorro azul aço com castanho. E agora o bendito está trocando de cor. Exatamente isso, gente. Pode acontecer. Então, por isso que a gente não pode vender um cachorro pra você, um Yorkshire, falando, especificando que realmente vai ficar daquela cor, porque a gente não sabe. É como eu falei no início do vídeo, é uma caixinha de surpresas. Entendeu, gente? Então, vocês têm que ter a mente aberta pra isso. Entendeu? Eu recebo muitos clientes e muitos deles me perguntam Ah, esse York vai ficar que cor? Esse York vai ficar que cor? E eu já falo logo de início. Olha, se você está comprando York comigo por cor, então eu não vou te vender. Porque eu não vendo York por cor. Eu vendo York pela raça. Você gosta da raça, você ama a raça do Yorkshire, então você vai adquirir. Mas a cor, gente, é apenas consequência. Entendeu? Não tem como você chegar e falar assim Ah, eu quero assim, vai ficar assim. Entendeu? É muito difícil, tá? Mas se você chegar num canil e a maioria dos cachorros são prateados, são bem loirinhos, são bem clarinhos, ali tem uma grande possibilidade. Eu posso dizer que tem 80%, 90% de possibilidade que aquele filhote vai ser prateado também. Tá bom? Mas se você chega num canil que é uma mistura de castanho, azul aço com prateado e assim, não posso te dar. A única coisa que eu posso te dar é 20% de que vai ficar de alguma cor. Mas independente, gente, de qualquer cor que o York for ficar, que o seu pet for ficar, o mais importante, gente, não é a cor. É o amor, é o carinho, é o cuidado que você vai ter por aquele bichinho. Entendeu? Nós temos que nos conscientizar de que cor não importa. O que importa é o amor. Gente, eu tenho tantos depoimentos de pessoas que eram depressivas, de pessoas que, sabe, sofreu na vida, pessoas que tinham problemas e que adquiriu o Yorkshire e a vida delas mudaram. Tá bom, gente? Eu falo isso porque eu já vi, pessoalmente, já vi vários depoimentos, já vi pessoas que chegam até mim e falam. Então, assim, gente, um cachorro muda a vida de uma pessoa, independente se é da raça do Yorkshire, seja qual for a raça, também não importa, gente. Eles são vida, são seres que merecem ser bem tratados, independente de tamanho, independente de cor. Tá bom, meus amores? Então, assim, só esclarecendo isso pra vocês, porque muita gente me pergunta isso. Muita gente me pergunta até que idade o York pode mudar de cor. E, assim, gente, o York, ele pode mudar de cor a qualquer momento. Pode mudar com seis meses, com um ano, com dois anos, com três, com quatro, com cinco, não importa. Quanto mais ele vai ficando pelinho, ele vai clareando também, ele vai trocando a pelagem, a cor dele. Ah, mas o meu York, ele era prateado. E, de repente, tá ficando escuro. Sim, gente, pode mudar a cor também. Vocês não têm noção o tanto de York que eu já vi, que era loirinho, prateadinho, foi ficando velho, com sete anos, trocou de cor e ficou castanho e azul aço. Então, assim, muda mesmo, tá? Essa tabelinha de cores tem na pedigree, entendeu? Isso é super normal na linhagem do Yorkshire, tá bom, gente? O York, ele não é um cachorro igual os demais cachorros. Por exemplo, um pitbull. Ele nasce, né, daquela cor, com uma manchinha aqui no olho, ou todo cinza, ou todo marrom. E você já sabe que ele vai ficar daquela cor. Ele não vai trocar de cor, né? Por exemplo, o pastor alemão também é um cachorro que nasce de uma cor e vai trocando a cor dele. Então, assim, nós temos algumas raças que são específicas, né? Que você sabe que ele nasceu daquela cor e ele vai ficar daquela cor. Mas tem outras raças que nascem de uma cor e troca, né? O spitz alemão também é assim, ele nasce de uma cor e depois ele vai, né, trocando as cores, vai mudando. Então, o York é a mesma coisa, tá bom, gente? Ele vai mudar de cor. Mas a gente não tem como definir, dizer assim, ó, vai ficar dessa cor. Tá? Porque ele muda de cor a cada certo tempo. Então, assim, não tem como definir de verdade, tá bom? E até mesmo na hora de você comprar, né, se você vai comprar comigo, independente se você vai adquirir com outro caninho, não importa. Você tem que saber disso. Porque, né, gente, é uma caixinha de surpresa. Não que você compre em um York por cor, tá, gente? Compre pela raça, né? Porque cor você pode ir lá na frente e se decepcionar, entendeu? Você pode criar uma grande expectativa. Ah, meu York vai ficar loirinho, vai ficar clarinho e depois ele não vai ficar. Tá bom, gente? Então, assim, é bom que você pense muito bem nessa situação. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter tirado essas dúvidas de vocês. Espero ter esclarecido isso pra vocês em relação à cor do Yorkshire. Tá bom? E é como eu falei pra vocês, independente de cor, independente de tamanho, independente do que eles forem. São seres maravilhosos, tá bom, gente? E que merecem todo o carinho do mundo. Tá, meus amores? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar, gente, em gostei. Dá esse like que me ajuda muito. Tá bom, meus amores? E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.